Meus calores, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão maravilhoso, super econômico, com participação especial, bruto, rústico e cozinheiro. Querem aprender? Fiquem ligadinhos aí e vamos logo ao modo de preparo. Vamos iniciar aqui então, esse pão super econômico, delicioso, com o gergelim, que de repente meu amigo bruto, rústico e cozinheiro, o Osmar, apareceu aqui com um saquinho de gergelim, querendo que eu faça um pão com gergelim. Então nós vamos fazer. Vamos começar a adicionar aqui farinha de trigo. Vamos colocar aqui uma colher cheia de fermento, transbordar um pouquinho, é isso. Uma colher cheia de fermento, sobrou ainda para o próximo, vamos reservar e vamos adicionar aqui 150 ml de leite morninho em ponto de mamadeira e vamos mexer. Como eu não acho justo fazer sozinha, já que a pessoa veio aqui para querer que eu faça, então a pessoa vai ter que mexer também. Vem de bruto rústico, ele tem um canal, gente, ele faz muita carne. Ele faz assim, o forte dele é carne. E aí de vez em quando eu vou lá, né, para poder comer. E aí hoje não me apareceu com isso aqui, então agora... Agora tem que me virar aqui, né? Eu vou ter que fazer. É, eu trouxe os ingredientes, eu quero fazer esse pão com ela aqui. Vamos lá. É assim mesmo? É assim mesmo, é assim mesmo. Pode ir. Enquanto isso, meus camores, ele está mexendo lá, aqui temos açúcar, farinha e água. Vamos medir aqui mais 150 ml de água. Olha lá, estão vendo? Deu 150, certinho. Então vamos despejar mais 150 de água. Pode continuar mexendo, bruto. Ó. Mexe. Aqui eu tenho uma colher de açúcar com uma colherzinha de chá de sal. Sal. Estou despejando. Perfeito. Continue mexendo. Vamos ativar esse fermento aqui, né, gente? Você sabe o que é ativar, né? É, o que é ativar. Então vai. E vamos adicionando farinha de trigo aos poucos. Bom, meus camores, pra vocês que estão aí, vai deixando aquele joinha. Se você não for inscrito, vai se inscrevendo. Vai compartilhando. Aí, fala pra nós aí, de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo. Se você quer um abraço, sim. Que aí, no próximo, a gente vai estar mandando um abraço pra vocês. Ai, gente. Você vai vir gravar mais? Claro. É só convidar, né, gente? É só convidar que eu venho aqui. É só que parece. Bom, vai mexendo que agora nós vamos precisar, daqui a pouco, começar a modelar essa massa. É, vai ter que pôr a mão na massa, pelo jeito que já. Isso também serve pra você que diz que nunca fez pão, que acha que não sabe fazer pão pra você começar a fazer. Porque tá super certo. E no final disso tudo, nós vamos ver como ficou esse pão maravilhoso, super econômico. Nem ovo vai, gente. Nem ovo. É super barato, gente. Essas receitas dela, eu indico. Por quê? Porque você gasta muito pouco. Sai mais barato o dia que você ir na padaria, encontrar lá meia dúzia de pãozinho. Então, faça em casa. Sobra pra de tarde, né? Pro café da tarde. Olha, eu tô limpando aqui, tá? Tô tirando o que nós vamos utilizar e, gente, já aproveita. Então, tudo aqui é aproveitado. E aí, você vai colocando farinha de trigo, não tenha medo, que não vai mais que 500 gramas. Vai beirando isso. É até dar o ponto na massa. Até dar o ponto na massa. Nós não queremos uma massa muito mole. Eu costumo fazer uma massinha mais molinha, mas essa é um pãozinho um pouquinho mais durinho. E vai ficar maravilhoso. Meu Deus. Eu vou até fazer um cafezinho. É verdade, hein, Cassandra? Eu não vou fazer um cafezinho. Um cafezinho. E cai bem mesmo, né? Pode ficar tranquilo. O café vai sair. Pode deixar. Próximo eu trago de pão. Eu não tô nem precisando fazer esforço, né? Eu tô aqui, eu só de boa. Ah, meus camores, deixa eu falar pra vocês. Hoje eu não vou mandar abraço, porque assim não foi nada preparado. Foi tudo... Chegou, vamos fazer, vamos fazer. Então, eu não reservei aqui os abraços. Eu não peguei os abraços. E o celular que eu uso pra ler os abraços, eu uso pra gravar. Então, eu não vou poder mandar abraço. Mas, vai deixando aí de onde você tá falando, que no próximo a gente se organiza e manda os abraços. E lá no canal do Bruto também, pode ir lá, deixa um comentariozinho pra ele. Comentariozinho carinhoso, que ele vai responder assim que der. E também vai mandar um abraço em um dos vídeos. Com certeza, gente. A gente faz com tanto carinho pra vocês, né? E tem umas dicas lá muito legal, viu, gente? Eu gostei da cara do feijão, hein? É, ótimo. Porque eu sou muito boa nos pães, mas o feijão, de vez em quando, tá salgadinha. Quem nunca salgou o feijão, né, gente? Gostei. Quem nunca? O arroz também. O arroz? Ah, agora o que você precisa fazer, Bruto? Hum. É o arroz... O arroz... Como fazer o arroz soltinho? Ah, eu faço. Porque o meu ainda, ele fica unidos em serenhos. Eu tenho lá também dica pra isso. Olha só, Márcia, tá perfeita. Olha aí, gente. Tá muito bom. Não tá grudando, ó. Tá bonitinha. É isso aí. Ótimo. O que nós vamos fazer agora? Hum? Vamos colocar um pouquinho de... Deixa eu pegar aqui, gente. Eu tô meio que de lado. É... Coloca o óleo na sua mão. Certo. Passa nas duas mãos. Passa no bolo. Vamos. Conseguiu passar bem? Passar no bolo. Passa aí. Ok? Pra que serve esse óleo, Cassandra? Porque nós não colocamos na massa, né? Ah, não. Então a massa vai absorver enquanto tu dá uma crescida. Certo. Isso, agora você passa nela. Passa na massa. Isso. Amar. Isso. Vai fazendo ela ficar redondinha, passando nela. Isso, dá uma amassadinha. Acho que baixa aqui pro pessoal ver. Ô, desculpa aí, gente. Ah, não. É que é meu... É o meu cantinho, não é o seu, né? É verdade. É isso aí. Pronto. Vamos colocar mais um pouquinho? Sim, mais um pouquinho. Aí, gente, vocês podem colocar assim meio que de olho. Dá um pouquinho de óleo pra vocês passarem na massa. Pra gente deixar ela crescer. E vai fazendo assim. Isso. Fazendo uma bolinha, né? É isso? Nossa, tá muito bonito, Bruto. Tá de parabéns. Tá bom? Tá ótimo. Deixa eu achar aqui o saquinho pra gente colocar em cima. Gente, ó. É no improviso, gente, mas vai dar certo, tá, meus caminhos? Agora você vai pegar um pouquinho de farinha de trigo. Um pouquinho? Isso, um pouquinho. Coloca por cima. Perfeito. Aí o tampanho de prato reservado ali, pega lá pra massa. Troquinho? Uhum. Pane de prato. Certo. Vamos colocar assim, ó. Coloca essa parte aqui pra baixo. Põe em cima a massa. Certo. Esse saquinho aqui, Bruto, ele serve pra acolher mais o calor. Ele serve pra acolher um pouquinho mais o calor e fazer com que o pão cresça mais rápido. Agora eu coloco essa parte de cima. Olha aí, gente, as dicas da Cassandra, hein? Não, porque se for pra ficar 40 minutos, isso aqui fica 25, 30 minutos, tá pronto. Prontinho. Quanto tempo nós vamos deixar descansar essa massa? É de 40 minutos a uma hora. Mas com esse saquinho aqui, 30 minutos vai estar no ponto. Aí a gente vai voltar. Show de bola. Belezura? Enquanto isso, nós vamos fazer nosso cafezinho. Tá bom, pessoal? Já já voltamos. Meus camores, voltamos. E olha, nossa massa praticamente dobrou de tamanho. Fazendo assim. Nós vamos abrir novamente. Vamos fazer aquele modelinho redondinho, bem facinho? Vamos fazer então. Isso, que daí todos vão conseguir fazer. Pra cá. Pra cá. Dali pra lá. E faz um quadradinho. Vira ele. Vira ele. Vamos fechar. Então vira ele. Vira ele. Uhum. É isso? Dá uma lacrada melhor aqui nos cantinhos. Nas laterais? É, se você rolar ele na mesa já ajuda. Assim? Isso. Não. Colhe virado. Isso. Essa parte virada. Você precisa alisar a parte de baixo. Ah, entendi. Isso. Faz desse jeitinho. Agora faz aqui. Uhum. Aqui também. Aqui também? É, tem que você dar essa giradinha aqui. Ah, só assim? Uhum. E? Olha aí que lindinha. Ficou parecendo uma batatinha. Surpreendeu, né? Temos aqui uma assadeira, Caio Amores, que eu passei óleo e farinha de trigo. E agora vamos dar sequência. Bora lá, Bruto. Bora lá. Uhum. Bora lá. Agora que você aprendeu. Próxima. Próxima. Vamos fazer uns cortezinhos para dar um detalhe? Vamos fazer. Bora fazer. Tem um estilete ali? Bora fazer. Então vai lá. Vamos lá. Vamos deixar bem todos bonitinhos. Né? Como que nós faz? É bom demais, não é? Mexe na massa. Ah, é legal. Gostei. Gostou, né? Gostei, gente. Olha aqui. Vou cortar aqui. Três vezes. Três. Acho que fica bom. Acho que três dá, né? É, pode fazer bem fundo que eles vão crescer ainda. Esses põecinhos vão crescer. Com estilete. Uhum. De jeito. Acredito que agora 15 minutos está no esquema. 15 minutinhos e nós voltamos. Prontinho, nós com a Amorim. Como nossos pães estão? Vamos mostrar aqui. Olha. Uau. Que lindos. Maravilhosos. Cresceram. A gema de um ovo, não é? Isso. Com uma colherzinha de leite. Com uma colherzinha de leite. E agora nós vamos passar em todos. Vamos pincelar. Opa, deu uma batidinha aqui. Vamos pincelar em cima de todos. Para que fiquem todos douradinhos. E o jorginho possa aderir. Pode despejar assim? Pode, espalha bem. Tom. Fique à vontade. Então vamos pôr bastante. Fique à vontade. Bastante gergelim no pão. Vocês já comeram lanche com gergelim, gente? Esses pão de lanche? Ah, eu acho pão de lanche sim, né? Só mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho. Prontinho, eu acho que está perfeito. Está perfeito. Vamos levar lá no forno. Já está a 180 graus. Então uns 25 minutinhos vai estar pronto. Meus camores, saiu do forninho. Ficou lá 30 minutinhos. E olha que maravilhoso que isso ficou. Agora vamos retirar da forma. Prontinho. É um sol? É um girassol. Olha isso, meus camores. Está sensacional. Gente, vamos tirar aqui com cuidado. Nossa, está quente. Mas olha isso. Falei que está quente. Acabou de ser do forninho. Olha isso. Uau, que maravilhoso. Olha isso. Nossa. Gente, olha. Além de tudo, fica macio. Não vai nem ovo. Não foi ovo. Não foi ovo. Não foi manteiga. Não foi nada. Olha esses pais. Nossa, que maravilhoso. Você desmontou tudo. Desmantei. Você desmontou tudo o desenho. Não resisti, gente. Agora eu vou cortar um aqui. Vou cortar um pedacinho aqui. Casquinha. Que delícia. Conjegioso. Olha isso. Maravilhoso. Passa manteiga. Vamos ver como ficou isso. Está quentinho, né? Está quentinho. Então bora passar manteiga aí. Vamos ver como ficou isso. E aí. Isso. Meu Deus do céu. Pensa no negócio bom. E vocês não têm noção. Tem um cafezinho aqui, ó. Está com um cheirinho maravilhoso. É hora do lanche. Quero cafezinho Três Corações. Adoro. Ah, muito bom. Gente, olha isso. Bom demais. Olha esse pão, gente. Maravilhoso. Hum, sensacional. Meus clamores, para quem gostou, deixa aquele joinha. Se você não for inscrito, se inscreve e compartilha. Se você gostou da parceria, fala aí. Mais Castandra com o Bruto.